O maior emprego é que eu tenho um gelo aqui É ficando fia Fala aí, me deu um peito, agora matei 31 É tão fico muito difícil Ah, caramba, garganta Vou começar a procurar problemas hoje Obrigado Já bem Que porra Não parece tanto, mas... Tô de agachar com essa deslogação Não tem mesmo, mas o pouco não tem não O que tem? Agora eu tenho o Rumble Tô sofrendo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?